Esse é o Nenê DJ, esse cara é foda, esse é o Nenê DJ Fica falando bexarinha com o nosso nome, quer me criticar? Porque eu fumo uma ervinha, fico puto, fico puto o tempo inteiro Essa novinha, tudo piranha, tudo piranha Quer me chamar de maconheiro, que eu fumo uma ervinha Me chamar de maconheiro, eu te chamo de piranha Que me dá porrada e você se apagou Me chamar de maconheiro, eu te chamo de piranha Que me dá porrada e você se apagou Vem amor batindo, para, para, para Vem amor batindo, para, para, para Vem, vem amor batindo, para, para, para Pedro, força vai, Pedro, força vai Esse é o Nenê DJ, esse cara é foda, esse é o Nenê DJ Fica falando bexarinha com o nosso nome, quer me criticar? Porque eu fumo uma ervinha, fico puto, fico puto o tempo inteiro Essa novinha, tudo piranha, tudo piranha Quer me chamar de maconheiro, que eu fumo uma ervinha Me chamar de maconheiro, eu te chamo de piranha Que me dá porrada e você se apagou Me chamar de maconheiro, eu te chamo de piranha Que me dá porrada e você se apagou Vem amor batindo, para, para, para Vem amor batindo, para, para Vem, vem amor batindo, para, para, para Esse é o Nenê DJ, esse cara é foda Esse cara é foda Esse cara é foda Esse cara é foda E aí E aí E aí E aí